O comum é resgatado como ideia-força das práticas insurgentes dos outros 99% que não são representados em nossas democracias. Sujo da multidão urbana endividada, espoliada pelas políticas de austeridade com a cidadania e generosidade na salvação do sistema financeiro responsável pela crise. Nesse quadro de contradições acirradas, nos inserimos de maneira peculiar como país semi-periférico, mais do que nunca colocado no balcão de negócios dos grandes players transnacionais. Basta lembrar como o presidente legítimo tem vendido setores estratégicos, desidratado empresas nacionais, além de colocar em oferta áreas de proteção ambiental, fontes aquíferas e de petróleo, e por essa via tenta respaldar-se no poder. Sem mediações, podemos dizer, o fisiologismo político está implodindo o que é público, mas o conservadorismo se mantém no poder, mas sem legitimidade. A noção do comum reemerge nesse contexto de crise global como demanda por transformações desde as raízes nas democracias neoliberais, mas também em oposição ao modelo de crescimento do estado de bem-estar social. E aí está o ponto. O continente europeu tem na sua história as marcas de um estado dirigista, uma racionalidade burocrática e abstrata, tão distante da vida social quanto a razão do capital. Mas nós, hoje, estamos caminhando para voltarmos a ser um país agroexportador, nos moldes pré-jetulistas, agora paraíso das redes globais de finanças improdutivas. Não podemos esquecer que a nossa modernização leva ao atraso na sua própria marcha. Ela se alimentou dos arcaísmos, da industrialização de baixos salários, dos trabalhos flexíveis precadizados. No seio dessa modernização avançaram as moradias informais, fabelizações, loteamentos irregulares e a periferização da população negra e pobre. Não podemos esquecer. E aí, o meu argumento é o seguinte. Se não saímos em defesa do público, as micropolíticas dos comuns podem facilmente ser integradas às estratégias de estetização dos costumes, mercantilização de experiências e, mais, tratadas como costumes inofensivos à correlação de forças. Acreditar que uma micropolítica do comum é suficiente para nossos desafios pode nos levar a uma fantasia de onipotência, ricocheteada por uma melancolia de impotência. E mais, se acreditarmos que a defesa do público é uma frente institucional, burocrática e legalista, a ponto de nos tornarmos antagonistas a essa, é grande o risco de nos somarmos àqueles aos quais não queremos fazer nenhuma concessão. É preciso retomar com força. O público é aquele que permite o acesso de todos e todas e, por isso, tem um caráter democrático e popular. É preciso lembrar que o espaço público, materializado nas ruas e praças, tem sido os espaços nos quais se rompe a estratificação por renda, a discriminação por gênero ou étnico-racial. Nas ruas é onde todos se tornam iguais. Os espaços públicos, por sua vez, quebram muros e catracas, são onde cabem os jovens cujos horizontes foram coitados, os trabalhadores e trabalhadoras endividados. Todos sabemos que uma luta persistente no tempo exige um movimento para dentro e para fora, alimentados por uma insurgência destituinte, mas também pelas práticas organizadas e instituintes. Para dentro, o comum se multiplica no tecer vínculos em torno daquilo que nos une, nas políticas do cuidado recíproco, da ampliação do pertencimento, das experimentações que abrem espaços heterotópicos, pré-figurações. É com isso no horizonte que se torna possível perceber como uma atividade pode gerar ao mesmo tempo crescimentos individuais e resultados societários. Por em comum, é tecer movimentos nos quais se constrói liberação subjetiva e transformação social, pois toda a prática é relacional, uma ação recíproca, uma coprodução. Temos de multiplicar essas práticas nas quais reforçamos a possibilidade do viver juntos, a saber, as comunidades de vida e luta. É preciso apostar na luta que cura, que cura da atomização e da desesperança, mas isso sem um caráter melancólico nem de fuga dos desafios colocados por nosso tempo, em nosso cotidiano urbano. E nisso estamos com o Rádio Neve. A metrópole é a fábrica do comum. A metrópole é esse condensador social de bloqueios e possibilidades. É preciso pensar que esses espaços do comum, de cuidado recíproco e experimentação estético-política, têm um alto magnetismo e abrem o desejo expansivo pelo possível. Nesses espaços é preciso intensificar as trocas transversais e amplas, ao mesmo tempo garantir sua existência organizada no tempo. É preciso fazer do comum um mundo pelo qual se anseia. Aí sim teremos um movimento para dentro e para fora. Ousando pensar em como aglomerar o fora, o que eu gostaria de defender? O comum pode ser um princípio com o qual ocupamos o público, fazendo com que esse último sirva a todos e todas. Ocupar o público não é uma novidade, mas já tem sido a forma urbana, por excelência, de levar o povo aos centros de decisão. Noutra formulação, eu diria, é preciso fazer com que a noção do comum passe pelo que é público, sobretudo como forma de reativar esse último. recolocá-lo em suas funções. Com participação popular, o comum pode ser um operador, uma tecnologia social e o espaço público sua plataforma. Na doi, laval, vão nesse sentido quando afirmam, eu cito, a questão, portanto, é saber como transformar os serviços públicos para que eles passem a ser instituições do comum, orientadas para os direitos de uso comum e governadas de forma democrática. É por essa via que os autores veem a possibilidade, segundo eles com Marx, de que o Estado pode desaparecer como grande burocracia. Na doi, laval, vislumbram essa via na experiência do orçamento participativo de Porto Alegre, mas já reconhecendo a limitação do seu caráter consultivo. A tônica se assenta na exigência de democracia direta. Dizem os autores, eu cito, ela, a democracia direta, abre para a possibilidade de instituir em escala local serviços comuns que poderiam formar uma rede. Essa democracia participativa, aliás, poderia deixar de ser apenas local e adquirir dimensão regional, nacional ou supranacional. Interessante notar que os exemplos de Dardu e Laval são de governos locais. É o caso de investigarmos se a cidade urbana não são esse ponto de partida de ensaios de democracia efetiva e engajamentos coletivos. Questão a ser desenvolvida num outro momento. Eu diria, para finalizar, que nessa correlação de forças não podemos esperar que concordemos em tudo para então começarmos uma luta. É preciso o espírito altaneiro para saber lidar com divergências, encontrar denominadores comuns e construir ações coletivas que se valem das contradições da metrópole. E nessa chave, construímos coletivamente um projeto para as cidades do Brasil, de modo que elas tenham um cara de povo e seja feita com ele. Obrigado.